O Carnaval de Rua arrastou multidões pelo Brasil e fez a alegria dos foliões neste sábado. O Cordão da Bola Preta reuniu mais de 2 milhões de pessoas no centro do Rio de Janeiro. Foi o maior público em 93 anos de história do bloco mais tradicional do Carnaval Carioca. No Recife, o Galo da Madrugada, o maior bloco de Carnaval do mundo, misturou forró e frevo para homenagear Luiz Gonzaga. Foram 9 horas de desfile com 25 carros elétricos, animando os milhares de foliões pelas ruas da cidade. Dona de um dos carnavais mais tradicionais de São Paulo, São Luís do Paraitinga, teve um motivo a mais para celebrar. Em janeiro de 2010, uma enchente praticamente destruiu o pequeno município de 11 mil habitantes no Vale do Paraíba. Hoje, a alegria voltou a contagiar os moradores da cidade. A Fundação Pró-Sangue, principal responsável pelo abastecimento dos hospitais de São Paulo, pede a ajuda da população. O estoque dos bancos de sangue está em situação crítica e pode comprometer o atendimento dos pacientes no Carnaval. Giovanna tem 16 anos. Acabou de doar sangue pela primeira vez. Eu pensei que ia doer mais, mas no caso só dá aquela pinicada na hora da agulha, mas é só não olhar que depois é só ficar mexendo a mão sem problema nenhum. O exemplo vem da família. Os pais são doadores há três anos. Eu acho que hoje em dia é uma necessidade, né? Não é mais boa vontade. A boa vontade é a partir do momento que está com os bancos de estoques todos cheios, mas é uma necessidade. Em 17 anos, foi o pior mês de janeiro para a Fundação Pró-Sangue. A meta era chegar a 12.500 bolsas, mas só conseguiram 9 mil. Uma queda de 30% no estoque de sangue que abastece 128 hospitais na capital e grande São Paulo. Normalmente, em janeiro, as doações diminuem por causa das férias. Mas este ano, segundo técnicos da Fundação Pró-Sangue, o excesso de chuvas pode ter afastado o doador. Com a baixa nos estoques, é difícil fazer cirurgias e até mesmo emergências deixam de ser atendidas. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 67 anos, mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores ao exame e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Em alguns casos, não é possível fazer a doação. Pessoas que tenham tido hepatites abaixo dos 10 anos de idade, doenças imunológicas, a acupuntura, que deve aguardar 7 dias, e a tatuagem, um ano de intervalo para poder estar dormindo. O posto da Fundação Pró-Sangue no Hospital das Clínicas de São Paulo abre das 8 horas da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, ligue 0800-550-300 ou acesse o site www.prossangue.sp.gov.br. Faz bem as outras pessoas que estão precisando. Amanhã eu posso estar precisando também. Para conversar um pouquinho mais com a gente a respeito desse assunto, está aqui comigo no estúdio o Dr. André Luiz Albiero, que é hemoterapeuta e é também chefe de sessão da Fundação Pró-Sangue. Doutor, a gente sempre torce para que nada de pior aconteça no Carnaval, quando tem uma aglomeração muito grande de pessoas. Mas se, por exemplo, haver algum acidente mais grave, de grandes proporções, os hospitais estão aptos a receber essas pessoas ou essa falta de sangue no estoque é bastante preocupante? Olha, é preocupante. Nós gostaríamos de ter sempre o estoque suficiente para atender todas as situações. É por isso que, periodicamente, nós precisamos recorrer à mídia para fazer esse apelo à população. Mas a gente tem a boa surpresa de ver que o povo brasileiro responde sempre aos nossos apegos. Então, quando os estoques estão baixos, nós conseguimos fazer com que eles se recuperem em poucos dias. E a possibilidade de pedir sangue para outros hemocentros? Exatamente. Numa situação de catástrofe eventual que ocorra dentro da cidade de São Paulo, nós podemos recorrer a estoques de hemocentros de cidades vizinhas. Uma coisa importante que aconteceu foi a ampliação do espectro de doadores, né? O que exatamente mudou na lei da doação de sangue? Olha, de um ano para cá, houve uma pequena alteração na legislação. Atualmente, é permitido que doadores jovens entre 16 e 18 anos já possam doar sangue. E as pessoas com mais de 65 anos, até os 67 ou 68 anos incompletos, possam também doar sangue. Mas há restrições? Há restrições. A restrição, bom, são as mesmas restrições de todos os doadores, mas nesses casos especificamente, o jovem entre 16 e 18 anos precisa ter uma autorização formal dos pais, de um dos pais pelo menos. E os idosos acima dos 65 anos, eles devem ter doado alguma vez já após os 60 anos de idade. Quem fez tatuagem? Tem que tomar que tipo de cuidado? A legislação prevê que quem fez tatuagem não possa doar sangue até 12 meses depois de completada a tatuagem. Agora, no caso dessas pessoas com 16 anos, existe alguma restrição fisiológica, pelo fato do corpo ainda estar em desenvolvimento, para essas pessoas doarem o sangue? É, existe, não é bem uma restrição, mas os índices de reações adversas durante o ato da doação são um pouco maiores do que nos adultos, nas pessoas mais velhas. Alguns centros reguladores de pressão arterial, por exemplo, não estão completamente maduros, é por isso que as crianças não podem doar também. Agora, havia uma expectativa, principalmente em relação aos grupos de defesa dos direitos civis de homossexuais, que a norma que determina que homens que fizeram sexo com outros homens, dentro de um período de 12 meses, pudessem ser doadores. Hoje existe uma restrição nesse sentido. Essa alteração não foi feita. Qual é exatamente o motivo? Olha, nós nos balizamos por critérios científicos, né? Então, existem determinações científicas que comprovam que pessoas que têm um comportamento de risco, posto que não há testes sorológicos absolutamente seguros ainda, os melhores testes ainda comportam um risco residual, mesmo, então, os testes sorológicos negativos. A gente pretende proteger o receptor desse sangue de pessoas que tiveram comportamento de risco durante 12 meses, nos 12 meses que antecedem o ato da doação. Então, não é só homossexuais, mas mesmo heterossexuais que praticam sexo com mulheres em troca de dinheiro ou em troca de drogas, também é considerado um risco adicional. Agora, cientificamente, é comprovado que o sexo entre homens, ele é mais apto, mais capaz de fazer a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis? Olha, na verdade, não especificamente entre homens, mas o comportamento promíscuo, isso é que é definido como situação de risco. Não é preconceito? Não, não é preconceito. Nós não fazemos juízo de valores, os critérios não são éticos nem morais, são científicos. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cultura. A seguir, Corinthians e Santos vencem na rodada do Paulistão e a aposta da Unidos do Peruche para voltar ao grupo especial do Carnaval Paulistano.